Segundo Domingo de Maio, Dia das Mães, todo filho dá um presente para a mamãe. Segundo Domingo de Agosto, Dia dos Pais, todo filho dá um presente para o pai. Finalmente, os pais podem retribuir. Agora, segundo Domingo de Outubro, é o Dia da Criança, e seu filho está esperando um brinquedo extrema. Não esqueça, porque ele nunca esquece de você. Dia da Criança é dia de brinquedo estrela.